Olá meu povo, hoje eu vim gravar pra vocês uma espécie de resenha e mostrando meus favoritos e minha coleção e tudo mais. Eu vou falar sobre batons da Daigus, ó, aqui ó, todos os batons que eu tenho. Eu queria mais ainda, eu quero ainda o sapatilha, que é da primeira coleção, se eu não me engano, e eu gostei dessa coleção nova do Tiara de Seda. O resto eu achei meio parecido com o que eu já tenho. Ah, eu também queria o Alegro, que é um meio laranjinha. Então são os três, assim, que eu gostaria de ter, que são de coleções anteriores e só um da coleção nova. Pra completar mais ou menos ali, porque eu acho que eu já tenho o suficiente, já tenho bastante. E são cores bem diferenciadas, exceção de dois que eu achei mais parecido, o resto é bem diferenciado mesmo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que fica em pele morena, no caso, a... Os batons da Daigus eu acho que todo mundo conhece. O que eu tô usando agora, neste momento, até vou mostrar no vídeo, é o balé, que é esse aqui. Os batons mais escuros, no caso, o balé, o frufru, que é paixão, o... Meia ponta e o arabês, que pra mim são os que possuem a melhor cobertura. Você passa e ele, uma vezinha assim, ele já fica uma cobertura bem direitinha, não fica marcando, meio craquelado. Vocês vão ver no vídeo que os mais clarinhos eu tenho meio uma certa dificuldade de passar, porque ele fica mais craqueladinho, fica mais marcado na minha boca. Eu não sei se meu lábio é um pouco mais escuro, por conta do tom da pele e tal. Mas eu acho os mais clarinhos mais difíceis de passar do que os mais escuros. Os mais escuros tem um... Pega a cor mais rápido e tem uma facilidade maior de passar. Eles secam mega, mega rápido. Como diz aqui, é batom de secagem rápida e efeito mate. O efeito mate é indiscutível, fica muito seco. Você faz assim na boca e você sente a secura dele. E ele seca, tipo, menos de 30 segundos, ele já tá seco. Então você tem que ter muito cuidado pra passar, porque logo que você passa, já seca. Você passa já com o aplicador. Eu acho que todo mundo já conhece, já sabe, mas eu prefiro passar com o aplicador mesmo. E só uma vezinha, você já tira e essa quantidade que tá aqui já é o suficiente pra você passar. Não precisa ficar pegando mais, você só vai corrigindo. Pra dar um acabamento melhor, você pode passar um corretivozinho em volta e tal, pra ficar mais legal. Então, no mais, esse é o meu resumo, minha resenha. Fiquem atentos agora ao vídeo que eu vou mostrar as cores com mais detalhes pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Se vocês tenham gostado do vídeo, tentei ser bem sucinta, mostrar bastante as cores assim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra poder me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Eu vou adorar te ver por aqui. Se quiser, pode comentar aqui embaixo que eu sempre respondo os comentários. Se você estiver me vendo através do blog, eu vou deixar o link também aqui no texto, dizendo o localzinho pra você se inscrever. Mas também se clicar em cima na minha fotinho, em algum desses cantinhos aqui, também dá pra se inscrever. Ou um nomezinho aqui assim, ó, tipo, inscreva-se, tá? Pra você não perder essa oportunidade. Que vem muito vídeo legal por aí, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Tchau.